E quando você estiver verdadeiramente batizado nele, a verdadeira evidência é que você crê nele, a palavra? Como pode você ser parte dele e então negá-lo? Como posso eu negar que a minha mão é minha mão? Se houver, se eu negar, mentalmente tem algum problema. E como posso, se mentalmente tenho algum problema, nego o que é a minha mão, nego o que é o meu pé. Espiritualmente, há algum problema com o crente que nega qualquer palavra que Deus já disse e prometeu. Espiritualmente, tem algum problema com esse crente só de nome. Você não pode negar uma letra dele. Porque você se tornou uma parte do mesmo. Você se tornou uma parte dele. Porque você foi batizado nele. Por que o Espírito Santo o trouxe para dentro do corpo de Jesus Cristo. Que coisa bela! O Espírito Santo o trouxe para dentro do corpo de Jesus Cristo. Que coisa bela! Tchau!